Bom dia a todos, bom dia a todas as autoridades presentes, gostaria de conviver a tarde já do Brasil, gostaria também de dar um bom dia, um agradecimento especial a todo cidadão que compadece hoje no primeiro Fórum de Segurança Pública da região dos lábios. É muito importante a participação da população, as grandes transformações começam dentro de cada um de nós, isso tem que ficar bem registrado. Depois de ouvir a palestra do Dr. Marcelo Rocha e a fala do Dr. Roberto Mota, eu gostaria de colaborar e que a gente concorda sim com essa impunidade, a impunidade tem sido a maior propulsora da violência no nosso Estado e no nosso país, as nossas leis ultrapassadas e muitas das vezes o policial militar que sai de sua casa para poder cuidar da nossa família é vítima e ao mesmo tempo atacado pela sociedade que não consegue entender a sua função. A gente já viu ali em Nica muitas vezes manifestação de fechamento de comércio quando um bandido é morto, mas nenhuma manifestação calorosa para poder abraçar uma família de um policial quando ele é vitimado. Isso é muito triste. Isso mostra um problema grave que esse país vive, que é a inversão de valores, em que as pessoas que são desonestas são consideradas sabidas e as pessoas que são honestas, cumprem as suas obrigações, são consideradas boas. Essa inversão de valores tem que acabar. A população tem que começar a fazer essa mudança dentro de cada um cidadão, para que isso contagie a sociedade e a gente possa ter um país, um Estado e uma cidade melhor para todos. Quando eu falo em inversão de valores, eu gostaria de dizer para vocês que, assim como o doutor Roberto bem falou, a gente vive uma situação calamitosa, tanto é que o auditório está colocado em pessoas com relação à segurança pública. O nosso país amaca um índice terrível, que nós temos dois ex-presidentes da República presos. O Estado do Rio de Janeiro, como o doutor Roberto falou, queremos muito virar essa página que macula a imagem desse Estado de afro-capital do nosso país. Temos dois ex-governadores presos e três ex-governadores que também expõem e já tiveram na prisão. O que você vai mostrar para quem está fora do nosso país, de credibilidade para o nosso Estado, para o nosso país, quando as pessoas que foram eleitas, para tomar conta, para zelar pela segurança, pela educação, pela saúde, são as primeiras a darem o mau exemplo. Essa página nós queremos virar. E aí eu colaboro para falar com o doutor Roberto, como diz que esse velho Estado, esse velho país, cheio de vícios, nós vamos lutar para acabar. E contamos para a classe política que hoje se renova para que a gente possa fazer isso. essa mudança tão importante. Hoje, está com frio, sete anos, esse foro, esse foro de segurança pública, dá um passo para a região dos lados. A nossa região que tem como vocação um turismo e um turismo de qualidade. Pois é, das regiões mais belas do nosso país e, quem sabe, do mundo. Nós precisamos muito da segurança para trazermos credibilidade e podemos trazer um turismo de qualidade para a nossa região. Nós tivemos aí, eu estou completando dez meses de governo, com muita dificuldade, mas muita dificuldade. Todos sabem disso. Não estou aqui para ficar chorando minhas vagunas, não. Estou aqui para olhar para frente, para fazer a mudança que essa cidade precisa. E essa mudança passa por uma segurança de qualidade. Quando eu falo de segurança de qualidade, nós tivemos aí o último réveillon de carnaval. O governo mandou o Wilson Ritz, com um olhar de segurança para o nosso estado, nos recebeu e designou 450 policiais militares para o carnaval, 20 viaturas para o 25º batalhão e 8 motocicletas, que nos ajudou a manter a lei e a ordem do nosso município. toda vez que nós vamos ao governo do estado, fazer alguma solicitação com relação à segurança, e explanar a importância da nossa região, eu nunca falo só de Cabo Frio, eu falo de Arreal, Bússia, São Pedro, Iguaba, Macaé, a nossa região, a importância que nós temos no desenvolvimento econômico do nosso estado, como o nosso povo turístico e santo. Então é muito importante essa visão do governo do estado. É muito importante que a gente caminhe junto. Hoje, Cabo Frio estuda uma mudança no parque luminotécnico, através da CIC, onde nós vamos trocar toda a iluminação por LED, que entendemos que uma boa iluminação corriga. Nós pedimos de estudo a nossa coordenadoria, Secretaria Municipal de Ordem Pública, um estudo de monitoramento, e nós estamos com um estudo aí de monitoramento com canas, 360 graus, vamos botar 18 totes nessa cidade, com reconhecimento de face, e mais 13 totes para poder a gente fiscalizar toda a região, em parceria com a Polícia Militar, que já nos forneceu os grandes bolsões de violência da nossa cidade. Medidas estão sendo tomadas. Nós estamos procurando levar as nossas crianças por conta da turma, após a escola, para praticar esporte. Nós entendemos que o esporte também é a inclusão social, e tira-se as crianças da ociosidade. Como diz aquele velho ditado, mente vazia, moradia, coca-pedra. Então, a gente precisa, sim, tomar as atitudes do poder público. Precisamos, além de tudo, gerar emprego. O que nós estamos nos dedicando nesses últimos meses, intensamente, através do nosso aeroporto, da criação do condomínio logístico, lá está. Vamos desapropriar uma área imensa, em parceria com o Poder do Estado, e criar o condomínio logístico. Agradeço a Câmara Municipal do Cabo Frio, que nos apoiou quando nós mandamos uma mensagem para diminuir a alíquota do ISS e, com isso, tornarmos uma cidade competitiva para trazermos empresas para a nossa cidade. Então, essas ações estão sendo tomadas. Mas precisamos mudar o modo de pensar do cidadão carioca, do cidadão cabo-frência e do cidadão brasileiro. Nós temos que acabarmos com essa inversão de valores. Quando isso ocorrer, com certeza, temos uma cidade, um estado e um país muito melhor e mais justo para todos. O problema, nós já sabemos, não é nascer pobre, não é morar em comunidade pobre. É, sim, uma impunidade que se arrasta há vários anos e que incentiva a criminalidade no nosso país e no nosso estado. Com essa a minha fala, eu gostaria de agradecer a todos que aqui estão presentes, pois é muito importante e, pela primeira vez, essa integração entre o poder público e a sociedade civil organizada, a CIA, realizar esse grande evento, que é um evento de segurança pública, que tanto assola e tanto sofrimento traz para a nossa população. Muito obrigado a todos, muito obrigado às autoridades aqui presentes, muito obrigado à sociedade civil, a cada cidadão aqui presente, que faça uma reflexão após esse fórum do que nós podemos fazer junto...